Fala galera do Youtube, JP aqui com vocês pessoal e trazendo aqui mais uma gameplay de Identify ou IDV Como preferirem chamar, dessa vez vocês já estão vendo aí pelo personagem que eu estou que hoje é o dia dela Hoje eu vou jogar de Geisha, então antes de mais nada se você é novo aqui no canal pessoal peço que se inscrevam Deixem o seu like no vídeo para me ajudar, ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal E compartilhem com seus amigos nas redes sociais que isso me ajuda demais pessoal Então, sem mais enrolação, bora para a intro Bom pessoal, estou de volta Opa Asilo? Muito raro que é esse mapa Vamos ver aqui como é esta skin S, Resilience of Bumble Da Michiko, da nossa querida Geisha Ok, não tem muita coisa, mas só confirmar aqui, vamos nessa Asilo Asilo Não sei vocês, mas eu não sou muito familiarizado com esse mapa Acho que eu joguei pouquíssimas vezes Quer dizer, é bom para... É bom para Feaster, é... Gamekeeper Alguns outros caçadores eu chamo de bons, mas não sei se... Quer dizer, nunca cheguei a jogar de Geisha nesse mapa Também não é um dos meus melhores caçadores Já achei alguém Já virou topeira Já virou topeira Tome Ah, está ali Ah, só esperando você sair, você não é topeira para ficar debaixo da terra? Eu já não jogo muito bem com a personagem Eu já não jogo muito bem com a personagem Ainda vem uma topeira Fica aqui Não sei se vem alguém, vou ficar de olho de que lado vem a galera Acho que eu devia ter aumentado o tempo da cadeira-foguete subir, porque... Demora muito Ah, por que? Oque... E olha que isso nem é meme Ah Gente do céu, vocês viram esse tiro da Coord sellslish? polymer Vou dar uma olhada logo aqui, nessas maquinas. Aí tem duas pra cá e tem ali, tem a gente aqui. Nome. 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 Derrube. Nome. Nome. Errou. Tome. Tem uma cadeira aqui perto ou não tinha reparado? Deixa eu ver. Deixa ela no chão por enquanto. Acho que não. Tome de novo. Vem aqui. Galera, eu posso pegar só dois nessa partida, mas foi divertido. O empate pra mim já tá ótimo. Essa skin da Geisha, risco dizer que é uma das melhores dela. Tomei. Acho que não vão vir salvar não, então eu vou teleportar lá. Não, nada. Hahaha. Ah, ficou muito bonita essa skin. Olha ela transformada. Bom, pessoal. Essa é a gameplay com a nova skin da Geisha, né? Se vocês puderam ver. Eu gostei bastante da skin. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.